Olá, tudo bem? Para quem gosta de cultura chinesa, para quem queria aprofundar a medicina chinesa, para quem queria criar um conhecimento alto nível sobre China, hoje eu tenho uma palestra especial para você. Eu sou o professor Yu Tao, tenho graduação, mestrado e doutorado na medicina chinesa na China. Minha linha de pesquisa na mestrado e doutorado é teoria fundamental da medicina chinesa. Eu tenho oito anos de experiência de ensino superior na Uestade de Medicina Chinesa de Rio de Janeiro, China, e mais 15 anos de ensino superior no Brasil. Durante esses 15 anos de ensino no Brasil, eu encontrei muita dificuldade de comunicação com meus alunos brasileiros. Uma das causas dessa dificuldade é a linguagem chinesa escrita é visual, a linguagem portuguesa é fonológica e criou uma dificuldade de interpretação. Por exemplo, tem um termo científico da medicina chinesa, é muito importante, mas quando a interpretação não foi profunda, acabando, nossos alunos não conseguem compreender, também não conseguem colocar na prática. Essa palavra chama-se U-Chang. A escrita fica à vista de cima. A tradução atual é reto-correto. Junto com a palavra Ti, tem autor que descreve que U-Chang-Chi é um Ti correto. Essa palavra Ti-Chi significa correto, direto, justo, regular, principal. E U-Chi em ressonância com o seu antagonista U-Chi perverso. Também tem autor de traduzir que o Ti correto não é, na verdade, um tipo de Ti, mas simplesmente um termo genérico para iniciar vários tipos de Ti que têm como função proteger o organismo da evasão dos fatores patogênicos exteriores. Quanto essa interpretação não consegue passar o elemento científico a esse termo, acabando me levar para fazer área de pesquisa linguagem escrita primária chinesa. Primeiro, interessante você conhecer a linguagem escrita primária chinesa que, pela pesquisa arqueológica, identificou na época de 3 mil anos antigos. E Vivian, anotar ao lado, identificou a linguagem escrita primária chinesa que, em seguida, dispõe o gênero. que têm descoberta de linguagem escrita primária chinesa, somente inscrições em ossos oraculares. Nesse momento, já tem mais 4.700 de inscrições em ossos oraculares e tem 2.400, foi interpretado pelo pesquisador chineses. Em inscrição em ossos oraculares, a palavra chan, traduzido pelo correto e reto, ele tem um formato de um quadrado em cima e três linhas de baixo. Atualmente, na mandalina, nesse momento, esse significado de esse desenho chama-se o pé. Utilizamos o software de astronomia estelário, configuração na localização cidade de Anhang, China, que tem essa descoberta de linguagem escrita chinesa, e datação de 1.600 anos antes de Cristo. Atualmente, nós temos um quadrado. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! E aí Podemos observar que as oito estrelas mais brilhantes da constelação Ursa na cultura greca fica a nível de horizontal o ano inteiro, ou seja, é uma constelação de circo polar. Utilizamos o software Photoshop conectar esses oito estrelas formar uma figura bem semelhante escrita do pé. Utilizamos os bancos de dados de inscrição de em alço-alculares, chama-se o xiao-xue-tang, coletamos de 18 desenhos de pen. Depois, usamos o método de análise do grau de aproximação de gráficos com base no algoritmo de contexto de forma. O resultado mostrou a semelhança de 75% até 93%. Depois, fazemos mais um estudo semântico entre o pé, estação, ano e calentário. Esse é o pectograma de paincho. Junta o pectograma de paincho e com o pé, ou seja, constelação do pé, forma o significado de calentário. Ou seja, a gente observa constelação do pé, ou seja, o urso maior, ele pode marcar quatro estações para orientar a plantação. Um, na escrita mandalim, é uma linha horizontal. A observação astronômica, no método antigo, fica na bela da praia ou alto de montanha, observar os astros, na linha horizonte. Junta a linha horizonte e a escrita de pé, chamamos-se I. Esse é o pectograma do sol. Junta a linha horizonte, pectograma do sol e o pé, forma o conceito de estação. Ou seja, observar o sol, definimos sortício, verão, sortício de inverno, equinócio, primavera e equinócio de outono. Também podemos observar a conceleração do pé para definir quatro estações. Machado é uma ferramenta mais sagrada na época e simboliza a guerra. Os povos chinês antigos já sabiam que o Júpiter, de cada ano, ele muda uma constelação de zonziais. Por isso, chinês usa zúbita como o símbolo do conceito de ano. Para o óleo nu, o trajetório de Júpiter, ele está contra a mão do trajeto do sol. Por isso, utiliza o machado, simboliza o zúbita, também simboliza o ano. Assim, o chinês utiliza a escrita de machado junto com a escrita do pé, forma a escrita de ano. Ou seja, podemos observar um ciclo de constelação do pé, formar um tempo de ano. Também podemos observar o zúbita, ele passa uma constelação e também tem significado de ano. No final, chegamos ao pictograma de Zhang, reto, correto. Utilizamos animação de estrelas, podemos entender que esse quadrado de cima, ele representa quatro estrelas mais brilhantes de constelação urso menor, que representam o polo de região norte. E esse, o pé, ele representa a constelação circo-polar. Vamos lá. 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 E aí Ou seja, esse símbolo representa a noção de tempo, espaço, movimento como ordem. E ele também aprofundou o conhecimento da teoria da estrutura, teoria de contramotor equilíbrio e teoria de movimento com ordem. Assim, quando você visita na China, Pequim, cidade probita, no Templo do Céu, vai fazer tudo sentido para você. E ao mesmo tempo, quando você estuda a medicina chinesa, sobre a acupuntura, sobre técnica manual, sobre como reconhecer a causa de doenças, essa aplicação de teoria da estrutura, teoria de controle, ela fica bem na raiz da cultura chinesa. Essa é a pesquisa realizada no Brasil com a equipe chinesa Taodoro Li e o brasileiro Roberto Pacheco. Publicamos o livro Mandarim Celestial, a origem da linguagem, da filosofia e da medicina chinesa, em 2019, na edital Unisub. E um trecho desse livro foi publicado na revista Aero-Americana Antropologia da Unidade de Salamanca. Foi um mês passado. Se você queria adquirir um exemplar do livro ou ler o artigo científico na revista Aero-Americana gratuito, pode entrar no nosso site www.topprofessor.com para ter esse acesso. Muito feliz para compartilhar nossa pesquisa, nossa produção com vocês. Logo, a gente vai lançar mais estudos e pesquisas para vocês. Se quiser, pode seguir nosso Instagram, YouTube e nosso site para acompanhar as novidades.